No tag de volta, galera! Vamos pra mais um vídeo, então! E, manos, vamos falar hoje sobre Grêmio Santos! Grêmio Santos de 2007, é isso mesmo, galera! Hoje eu vou mostrar pra vocês por que a gente pode acreditar, por que o Grêmio é copero, por que o peso dessa camisa joga mais. Eu vou mostrar a escalação de cada um dos jogos, tanto de ida como de volta, de Grêmio Santos de 2007. Vou mostrar os lances pra vocês. E, manos, eu não quero zicar, isso aqui já vou botar um selo anti-zica aqui. Não é zicar nem nada, a gente só quer mostrar o que aconteceu já em 2007 e lembrar como é que foi esse confronto. Tem muita gente que não era nem nascida, ou a Receita estava nascendo em 2007, e não sabe como é que foi esse jogo, que foi um dos jogos mais emocionantes que eu já vi em Libertadores. Por que? O primeiro jogo, o Grêmio venceu no Olímpico por 2 a 0. Já o segundo, o Grêmio perdeu, só que foi por 3 a 1. Ou seja, a camisa pesou demais. Então, vamos ver os lances desses dois jogos de 2007. Mas antes de começar também o vídeo, galera, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela X1Bet, o melhor site de apostas esportivas de qualquer esporte aí do mundo. Tem diversos, inclusive até esportes de videogame. Então vocês podem apostar lá à vontade. Inclusive, se vocês usarem o cupom que está aí embaixo e se cadastrarem pelo link na descrição, vocês, no seu primeiro depósito, vão dobrar o valor. Ou seja, depositou R$50, vocês terão R$100 para fazer apostas. É isso mesmo. Depositou R$50, ganha mais R$50. Então, vai lá e aposta no Grêmio. Hoje é Grêmio na cabeça, hein, galera? Vamos para o vídeo agora. Vamos começar, então, com o primeiro jogo, Grêmio e Santos, dia 30 de 5 de 2007, no Olímpico. Beleza? Vamos assistir, então, os lances. Enquanto isso, eu vou falar para vocês a escalação desse jogo, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, falar na verdade, né? Olha isso, velho. Tá. Goleiro, a escalação do Grêmio. Goleiro, Sarra. Lateral direito, Patrício, zagueiro, Ilha e Teco. E zaga, hein? Na esquerda, o Lúcio jogava muito o Papaléguas. Olha o Sarra, mano. Não, o Sarra era embasado, velho. Daí, volante, Gavilã, Sandro Goiano. No meio de campo, ali, a gente tinha o Diego Souza, que vai enfrentar novamente o Santos, aí. E o Teco, camisa 10. Muitas pessoas acham um dos maiores 10 que o Grêmio já teve, né? Algumas pessoas, tá, galera? Não estou falando que foi eu. Mas o Teco vestiu muita camisa e foi uma pena não ganhar nenhum título relevante, de fato. E no ataque, tínhamos tuta, ele mesmo, tuta, mascador de chiclete. E o Carlos Eduardo, que era uma grande promessa do Grêmio. Creio que ele tivesse ficado mais tempo no Grêmio. Acho que ele ia estourar mais ainda aqui no Grêmio. Mas, infelizmente, ele saiu cedo. Treinador era o Mano Menezes. E no banco de reserva, tínhamos o Ramon, que muitos odiavam o Ramon. E tínhamos o Edmilson. Tínhamos no banco, Marcelo Groi, que era muito criticado na época, inclusive. Zagueiro, Esquiavi. Meio de campo, Bruno Teles. Também jogava de lateral. Ele fazia umas pontas de lateral. E ataque, tínhamos o Kelly e também o Douglas. O Santos, tinha no gol aí, Fábio Costa. Lateral direito, Alessandro. Zagueiro, Adailton e Avalos. Lateral esquerdo, Kleber. Volante, Rodrigo Souto e o Maldonado. Meio de campo, Kleber, Santana e Zé Roberto. No ataque, Jonas e Marcos Aurélio. Treinador, Wanderleno e Chemurgo. Era um baita de um time o Santos, cara. Depois, na reserva, Rodrigo Tabata, o Pedrinho, o Júnior Moraes. E goleiro Roger, o zagueiro Domingos, o zagueiro Marcelo e lateral esquerdo, Carlinhos. E aí o pênalti em cima do Diego Sousa. Mano, claramente pênalti, né? Ele puxou assim, olha, de uma forma que tu tá louco, né, velho? Queria levar o Diego Sousa pra casa. Queria levar o Ertanke pra casa. E gol do Grêmio, Tcheco. E ele sabia, fazia sempre essa comemoração, né, mano? Fazia assim, ó. Tcheco. Cara, eu fiquei feliz pra caramba quando saiu esse gol, velho. Nossa, velho. Deixa eu me arrepiar aqui, mano, lembrar disso. Tu tá louco, velho. Era muito insano essa época, mano. Nossa. E a camisetinha, não sei se eu já falei, né, mano? A camisetinha é da época, tá? É de 2007 essa camisa aqui. Dessa Libertadores. Cara, uma camisa tão linda como essa. Tinha que ter sido... A gente tinha que ter sido campeão, cara. Na moral, velho. O que a gente teve que pegar o Boca na final, né? Que saco, né, cara? É um saco mesmo, velho. E depois eu vou mostrar pra vocês como é que foi o jogo Grêmio e Santos na Vila Belmiro, tá? Que esse aí foi mais punk. Carlos Eduardo era embrasado, velho. Era embrasado o Carlos Eduardo. Na moral, eu queria muito ele... Na época, né, queria muito que ele tivesse ficado mais tempo no Grêmio. E pra quem não sabe, galera, antigamente, quando o Grêmio fazia gol, tinha avalanche no Olímpico. Era sensacional. Olha a rapidez do Carlos Eduardo, cara. Cautela. Frieza. Só um tapinha. Ah, mano, que dá... Que sensacional essa época, cara. Na moral. 2 a 0 o Grêmio. E, cara, é... E o Grêmio tava jogando muito da bola nesse jogo, cara. O Grêmio poderia ter metido mais. Olha isso. Olha esse gol. Ah, esse gol perdido, no caso, né? Cara, essa é a época, mano. Esse jogo, na verdade, o Grêmio poderia ter metido mais, cara. Não poderia ter ficado só no 2 a 0. Olha esse tuta, velho. Cara, tuta. A gente tinha tuta no ataque. E a gente chegou na final da Libertadores. Desculpa pela qualidade, tá, galera? É que essa foi a melhor qualidade que eu consegui. Que eu tivesse uns direitos autorais aí pra transmitir pra vocês. Que não tivesse problema, né? Ramon. Cara, o Ramon foi muito criticado. Nossa, velho. Era um tassiano da vida na época, velho. Assim, de crítica. Acho que até mais, velho. Acho que ele era mais criticado que o tassiano. Olha isso. Olha isso. Como é que pode, cara? Como é que pode? Podia ter matado esse jogo e no segundo jogo ter ido bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo. Mas faz parte, né? O Carlos Eduardo pulou. Era só dar um tapa do lado e ficar esperando o carrinho do Fabio Costa pegar ele no meio. Haha, tentou, tentou passar no meio das pedras. Não rolou, meu amigão. Não rolou. O Sandro Goiano adorava soltar a pata, né, mano? Tudo que tá louco. Olha esse foguete, velho. Nossa senhora. Olha isso, cara. Era muito liso, velho. O Carlos Eduardo lembrava muito o Pepe, né? Como o Pepe tá jogando hoje. Carrega, carrega e bate. É muito parecido. Cara, pra vocês verem, só dava Grêmio, velho. Só dava Grêmio. O Grêmio amassou o Santos no Olímpico. Amassou. Amassou, total. E o Sarra, esse ano, jogou muita bola também, cara. Ele, pá, foi um goleiraço. O Groen não tava preparado ainda, né? Eu lembro que quando o Groen entrava, cara, era só crítica, velho. Só crítica. Pá, que cruzamento, velho. Parece o Cortez, né? Só que não. O jogador conseguiu socar, dividiu e o juiz não apontou nada. No momento em que o jogador toca a bola, ele é tocado pelo Rodrigo. Na minha opinião, isso é pena. Tocou a bola, o Sandro e, ó, com a perna direita, o Rodrigo derrubou o adversário. Dois jogadores do Santos ficam um pouco mais apontos. E faltinha pro Santos. O Cleber jogava muita bola. Ali. Zé Roberto. Cara, saímos desse jogo. Nossa, que da hora, mano. Passamos de boa, né? Mas nem tudo são flores, galera. Agora vamos ver como é que foi o segundo jogo lá na Vila Belmiro. Que não é nada fácil jogar lá, galera. Não é nada fácil. Então, bora ver agora Grêmio e Santos. Aí, olha a escalação. Santos, Fábio Costa, Daílton, Domingos, Alessandro, Cleber, Cleber Santana, Pedrinho, Rodrigo Souto, Zé Roberto, Marcos, Aurélio e Renatinho. Já mudou algumas peças ali, né? Já mudou algumas peças ali, né? O Jonas já não jogou nessa partida. Mudou algumas pecinhas ali. O Vanderlei no Xemburgo leu bem o estilo do Grêmio ali e já fez algumas alterações. E o Grêmio, velho. Olha o time do Grêmio. E o Grêmio? O Grêmio. Vamos lá. Sarra, William Teco, Patrício e Lúcio, Gavilã, Diego Souza, Sandro Goiano, Tcheco, Carlos Eduardo e Douglas. É, meus amigos. Esse foi o time do Grêmio. Tuta não jogou nessa partida. Não lembro se foi por suspensão. Não lembro se foi por suspensão. Deixa eu até ver, cara. Será que foi suspensão? Ah, ele levou amarelo no jogo contra o Santos. Acho que ele estava suspenso. Eu acho que ele estava suspenso nesse jogo. E entrou o Douglas. Cara, eu não achava o Douglas tão ruim. Não é o Douglas do H10, tá, galera? É um outro Douglas. É um centroavante. Ele não era tão ruim, não, cara. Eu até gostava dele. Mas o Grêmio sentiu, cara. Sentiu nesse jogo aí. Acredito que mais por ser na Vila Belmiro. Foi uma pressão gigantesca, por exemplo. Santos e Grêmio valendo uma vaga na final da Copa Santander Libertadores 2007. Ah, eu gostava do Sarra, mano. Na moral, eu gostava demais do Sarra. Nossa, cara. Nossa, eu era muito fã do Sarra. Teve um jogo até que a torcida pediu para ele bater um pênalti. Ele bateu. Não lembro contra qual time foi. Sarra era demais, velho. Era muito da hora. Cara, eu vou falar para você. O Grêmio estava se sentindo pressionado nesse jogo. O Santos veio muito para cima. E o Grêmio foi meio com o estilo do tipo... Está mais de boa no placar. Vamos, não vamos ir muito forte. Mas o Grêmio acabou sentindo essa pressão, tá? Deu uma... Sentiu uma pressãozinha aí por estar mais tranquilo. Eu vou mostrar por que ele se sentiu mais tranquilo ainda. Logo mais. Sai daí, Zé Roberto. E o Pelé olhando o jogo, né? O Pelé acompanhando lá de camarote. Olha aí. Foi. Foi. Golaço do Grêmio. Golaço, velho. Que patada. Diego Chousa. Diego Chousa, mano. É o que eu digo, velho. É o que eu digo. É o Grêmio, velho. Olha ali o Pelé, o Pelé, olha ali. É o que eu digo, mano. Agora vocês vão pensar. Tá, mas tu não falou que o Grêmio estava se sentindo pressionado ou não sei o quê? Então, galera. Calma lá. Agora vocês vão ver. O Grêmio fez 1x0 na Vila. Já tinha feito 2x0 no Olímpico. Então, o que acontece? Agora o Grêmio vai se sentir muito confortável com o resultado. E vai pensar. Não precisamos fazer mais gol. Estamos de boa. Parece que o psicológico foi sentido. E o time do Santos, pelo contrário, tomou o gol. Já estava perdendo de 2x0 no outro jogo. O que a gente precisa fazer? Gol. A gente precisa atacar. Vamos com tudo para cima. E o Grêmio sentiu essa pressão, infelizmente. Olha isso, cara. Olha isso. Aí começou. Aí começou. Só começou a dar Santos, cara. Santos e Santos e Santos. O Grêmio parece que recuou, sabe? Tipo, resolveu não ir muito para cima e ficar esperando o Santos. E aí o Ramon entrou, cara. Daí, cara, quando entrou o Ramon, a galera pensou. Agora ferrou. O Mano Menezes quer entregar o jogo para o Santos. Não faz sentido. Ah, não faz sentido nenhum mesmo. Aí deu o foguete. O Grêmio estava sentindo pressionado. E aí, mano? Aos 46 minutos. Finalzinho do primeiro tempo. O Santos me apronta essa. Olha isso, cara. Olha aí. Os caras estavam na raça, velho. Estavam querendo o resultado. Olha isso. Estavam rápidos. Eles estavam querendo o jogo. Estavam querendo puxar contra-ataque a todo momento. E essa bola só pode morrer lá dentro. E foi o que aconteceu. E queria comemorar ainda. Ah, te cagar, mano. Vai pegar a bola e vai para o meio de campo se tu quer fazer mais gol. E o Pelé estava ali sereno. Pensando. Ah, caguei. Rateada também da zaga, né? Não tinha o que o Sarra fazer ali. Infelizmente. Aí agora entrou o Moraes no lugar do Pedrinho. Foi a substituição que o Santos fez no segundo tempo. Cara, 10 minutos já. 1x1. No agregado está 3x1 para o Grêmio. No agregado, tá? Isso sem contar os gols fora. Tem mais uma rateada do Grêmio. Olha isso, cara. Olha isso. São sortudo, né, mano? São sortudo. Tudo dá certo. Tudo começou a dar certo aí para o Santos. É como eu digo. Olha o time do Grêmio. Está todo atrás, velho. Começaram a recuar do tipo. Ah, não precisamos fazer mais gol. Vamos só segurar. Só que esse lance de segurar, mano. Não dá certo. Melhor... Melhor defesa e o ataque. Olha só a bobeira, cara. Bobeira. Bobeira. O Renatinho também estava no lance e levou as mãos à cabeça. E aí já foram puxar o jogador para eles irem recomeçar o jogo novamente. Porque era 16 minutos e estava 2x1 para o Santos. E não consegui, cara. Não conseguiram fazer gol por 20 minutos. Praticamente. Por 20 minutos, praticamente. 31 e 28. 31 e 28. Entrou o Lucas ali. O Lucas era um jogador excelente. Onde começou a ser, de fato, uma revelação do Grêmio. Olha só o Santos na área. Chegou. Olha a bobeira que vai dando a defesa do Grêmio. 31 minutos e 43. O Santos foi lá e fez o gol 3x1. Cara, 3x1. E vocês não têm ideia de como foi difícil isso, cara. Cara, na época eu pensei. Ferrou. Ferrou. Agora o Grêmio vai tomar ali mais um balaio. Vai tomar um balaio. O Grêmio está sendo eliminado, cara. Vai ser eliminado. A gente estava pensando nisso, cara. Pelo amor de Deus, o Grêmio apagou. Deu um... Deu um apagão no time do Grêmio. Apagão total. E, cara, e foi pressão. E pressão. Só que, graças a Deus, ficou nesses 3x1, né, galera? O Grêmio não... Não levou mais nenhum gol. Conseguiu segurar. Por mais que o Santos tentasse, tentasse, tentasse chegar no resultado aí. Maior. Ainda bem, não deu certo. Vamos botar, então, no final do jogo. 49 minutos e 6. 49 minutos. E o Santos tentando. Ia para o último ataque. O Juizão apitou o final do jogo. E o Grêmio comemora. Infelizmente, a gente não conseguiu na final, né, contra o Boca. Mas foi uma vitória heróica lá dentro da... Uma vitória, não. Uma classificação heróica lá dentro da Vila Belmiro. E é por isso que eu digo para vocês, cara. Galera, a camisa às vezes pesa muito. Tá certo. O Santos também, cara. O Santos tem três libertadores. Tudo mais. Beleza. Mas, cara, a camisa do Grêmio é pesada, velho. Tem que respeitar essa camisa aqui, hein. Tem que respeitar essa camisa. O Santos já foi muito maior do que ele é hoje. E a gente tem que respeitar a camisa do... Eles têm que respeitar a camisa do Imortal. E vamos acreditar. Aí, Marlon, aí, não tem que tu vai zicar. Não tem zica, cara. Não tem zica. É futebol jogado. É camisa que pesa. E é isso aí. Vamos acreditar. 2x0 para o Grêmio hoje. Eu falei ontem 1x0, mas eu estou acreditando em 2x0 para o Grêmio hoje. Vamos para cima. O Diego Souza vai meter caixa. Mais uma caixa dele. É isso aí. Um forte abraço, galera. Se inscrevam no canal. Ah, eu tinha salves. Opa, opa, opa. Quase esqueci o salvezão de vocês, galera. Quase esqueci o salvezão de vocês. Esse vídeo vai ficar um pouquinho comprido? Vai. Mas é um vídeo que vai ficar mais, né, galera? Mais diferente, digamos assim, para vocês conhecerem a história aí do que já aconteceu na Libertadores para pessoas mais jovens aí que acabaram não vendo, né, mano? Então, vamos falar sobre... É bom falar sobre o passado também para mostrar porque tem muita gente que... Ah, o Santos, o Santos, mano. Olha o Santos aí, ó. Olha o Santos aí. E o nosso time não era inferior, tá? O nosso time era inferior ao do Santos naquela época. Vamos lá. Salvezão para todos vocês que mandaram, que pediram, na verdade, lá no último vídeo, no comentário que eu deixei fixado. Então, salve gremista doente, Miguel, Natan Zaporro, Alessandro Lima Dio, Eduarzeiro, HR, Juan, na verdade, né, 221, Luiz Felipe Sarrete, Kevin Vedovato, Josemir da Cruz, César Uxirra, Elisa Santos, Fri Marastre, Renan Souza, Muritudo, Zeka Play, Leonardo Silvestro, César Arthur, Raposinha Gacha e Alex Caetano. Salve para todos vocês. Curiosada, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo aí para os seus amigos, nos grupos e peçam para acreditar e não criticar. Beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo. Falou! Fui! Fui! Fui!